Um mês sem ser amado, teve a loucura e pesada, Deus eu vivo sofrendo Mas não perdeu o coração, vivo na solidão, e te encontrei lá bebendo Hoje eu acordei, em uma saudade, por favor, sem chorar Não sei se você não deu pra explicar, essa saudade me curou o meu peito Coração, para de sofrer com quem não te quer, já bebi demais por essa mulher Agora estou sofrendo na solidão Não deixei ser amado, teve a loucura e pesada, Deus eu vivo sofrendo Mas não perdeu o coração, vivo na solidão, e depois está bebendo Um mês sem ser amado, teve a loucura e pesada, Deus eu vivo sofrendo